E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Pro Evolution Soccer 2018. Vamos continuar os amigos do Muma. E antes de a gente começar, pessoal, eu queria falar pra você aí, pra você que não tá sabendo, né, pra você que vai que você tava em outro planeta, se não tava acompanhando aqui o nosso canal, vai ter uma nova série aí com participação dos inscritos do canal, o Confronto de Inscritos versão Treinador. No Futebol Manager 2018, se você acompanha aqui no canal, você sabe que a gente faz o Confronto dos Inscritos, né, onde os inscritos se imaginam como jogadores de futebol e eu coloco eles pra jogar dentro do mundo do futebol e a gente vai acompanhando a carreira de vocês até lá do começo até o final. A gente vai fazer a mesma coisa só com treinadores, você vai se imaginar como um treinador, eu vou te colocar dentro do jogo e você vai ter que aí se imaginar, vai ter que acompanhar a sua carreira como treinador e ver como é que você acaba se resolvendo. Mas vão ter algumas regras diferentes da regra do Confronto dos Inscritos versão jogador, então o link pro vídeo pra você poder participar dessa nossa nova série, você poder se inscrever, tá aí na descrição pra você poder assistir o vídeo. Assiste o vídeo, pessoal, pra você poder entender como é que funciona, porque, pessoal, como é uma coisa nova, muita gente tá fazendo as inscrições erradas, a gente tá tendo que corrigir no meio, então já vou me antecipando aí, já pra falar pra vocês que a série vai ser muito boa, ela vai até quarta-feira agora as inscrições, dia 10, e aí no dia 11 já começa aí a nossa série. Se você quiser se inscrever, vale a pena, link tá aí na descrição, assiste o vídeo lá, vai ser bem legal. Então vamos lá, vamos voltar agora aqui pro nosso vídeo, vamos pra escalação do nosso time pro primeiro jogo. A gente vai de Leonardo Nunes aí no nosso gol, depois nós vamos contar com três zagueiros hoje, Vitor Ramos, Hernan Pinto e também o Thiago Reis Alves, jogando aí de zagueiro no nosso lateral. No meio-campo, Matheus Zambrogh, zagueiro vai jogar de volante, Pedro Longará e Mike Rodrigues na frente, vamos com quatro atacantes, Arley, Vitor Cocado, Gabriel e, por fim, Eduardo, esse é o nosso time. Pra jogar, nós vamos jogar esse vídeo de hoje, serão contra quatro times paulistas, nós vamos encarar só equipes paulistas, vão começar com, e são só equipes que vão complicar a nossa vida. Primeiro time que a gente vai jogar contra a equipe do Corinthians, a gente vem aí de uma ótima atuação, né, na Libertadores, não empate com o Bocai Júnior em 0x0. O jogo de volta ainda vai ser só no próximo vídeo, mas vamos então por enquanto nos preparando e acertando os últimos detalhes do time pra não ter problema pra jogar o jogo da Libertadores. Vamos lá então pra esse primeiro jogo do dia. E aí veio o Corinthians aí pra cima do nosso time aí, ó, Fagner, tocou no meio pro João, tentou girar, ele tentou bater, não? Pinto salvou, o que podia ter sido já o primeiro gol do Corinthians. O João aí, agora ex-jogador do timão, finalizando, e a bola extrudindo e indo pra fora. E aí o Arana faz a cobrança, outro também, outro ex-jogador. Bola levantada, jogou no meio, de calcanhar, Giovanna Augusto tentou a linda defesa do Fernando, lance perigoso. E agora a nossa resposta, a Vitor colocou o Cade, ele tentou girar e bater. O Cássio tava esperto, tava ligeiro. Fez a defesa e mandou pra escanteio. O jogo, por enquanto, lá e cá. E aí vem mais o Corinthians. Gabriel, tá com ela, tocou no jogo. Sempre ele girou, Giovanna ajeitou pra tentativa ali do Gabriel. A bola explodiu na zaga e foi pra fora de escanteio para o time do Corinthians. Pressão total do timão no jogo. E aí vem o time dele de novo pra cima já no finalzinho do primeiro tempo. A gente tenta ligar o último contra-ataque, mas aí o Juizão não vai deixar. Final do primeiro tempo, placar parcial de 0x0. O Corinthians, amigos do Muma. O Corinthians teve algumas chances a mais por estar em casa, jogando mais pra cima. Mas nós tentamos, aí tivemos uma chance boa que o Cássio defendeu. Vamos pras mudanças, então. O nosso time, vocês sabem muito bem, quem sempre faz as nossas três mudanças no intervalo. Michael Rodrigues vai deixar o campo para a entrada de quem? Vamos ver quem é que o manager resolveu deixar entrar. Acho que é o Alfeu. Não, ele vai esperar um pouco pra mexer no time. Vamos ver, ele vai colocar o Pedro Veloso no lugar do Pedro Longaray. Mudança dos Pedros aí. É a nossa primeira troca no time. Depois, vamos ver, primeiro vamos ajeitar a posição ali do Pedro Veloso. Também, aí agora sim, Alfeu no lugar do Michael Rodrigues. É a segunda alteração. E tem mais uma aí que dá pra gente fazer. Vamos só ajustar aqui pra gente estar arrumando aqui um pouco o ataque. E o Iale vai deixar o campo a entrada da Bruna Silva. A Bruna também é uma atacante. Então a gente fica agora com três atacantes e um ponto à direita. pra tentar surpreender a equipe do Corinthians, né? Que controlou mais as ações no primeiro tempo. Vamos pra continuação agora dessa segunda etapa desse jogo. Muito interessante até o momento. 0x0, tudo pode acontecer. Vamos lá então. Vamos ver como é que o Nostrum vai responder. A gente começa com a bola na segunda etapa. Ela chega aqui no Thiago. O Thiago com calma tocou na Bruna Silva. O Bruna vai tentar levar. Faz levantamento. A bola é boa. Vitor dominou. Ele bateu e ela foi pra fora. Vitor Pocado teve a chance de fazer o gol. A melhor chance do jogo. Sem dúvida nenhuma pro nosso time. A gente acaba jogando pra fora. E agora veio o Corinthians na cara do Rodriguinho. Bateu. Fernando defendeu. Leonardo quer dizer, perdão, defendeu. Lance perigoso. Um vez de novo. Só o Rodriguinho tentou finalizar. A sorte que a marcação chegou junto. E aí permitiu que a finalização fosse defendida pelo nosso goleirão. E a gente quer mais. A gente pressiona. Bruna fazendo a jogada individual. Linda, boa jogada. Pablo ficou com ela. Vai tentar sair jogando. A gente aperta a marcação. Gabriel roubou. Alfeu tocou ali no Vitor Pocado. Rolou no meio pro Gabriel. Tentou a finalização. Linda a defesa do Cássio. Sensacional. Salvo o Corinthians. Só que o nosso time não desiste. Bruna Silva veio com ela. Tocou no Vitor. Rolou no Alfeu. Levantou uma bola. Gabriel desfiou de novo. Sensacional. Cássio. Espetacular. O goleirão do Corinthians. Uma outra linda jogada. A sua cabeçada perfeita. E o Cássio fazendo uma defesa sensacional. Salvando a equipe do Timão. Vamos lá pra esse escanteio. Hernan na cobrança. Já no fim. O jogo já estourou os acréscimos. O Jornal só vai deixar. Fazer essa cobrança. Ver a bola levantar na área. Tentativa. Acordou a zaga. Alfeu ficou com ela no rebote. O Corinthians inteiro atrás. O passe. Mas a bola foi ruim. Ela ficou ali no Guilherme Arana. A gente aperta a marcação. O Corinthians se complicando. Na saída de bola. Arana. Voltou mais atrás com o Pablo. E aí o Juizão encerrou. Final de jogo. Em empate. Em 0x0. O jogo foi bom. A partida foi boa. Teve oportunidades. Nós tivemos. Principalmente no segundo tempo. A gente teve chances claras aí. Pra matar a partida. E o Cássio. Sem dúvida nenhuma. Foi eleito o melhor jogador em campo. As mudanças surtiram efeito. Nosso time por muito pouco. Não venceu esse jogo. E aí o Yale melhora a sua capacidade geral de jogador. Para o 8.97. E vamos pro segundo jogo. A gente vai João Pedro no gol. Thiago Reis Alves. Pílots Ronaldo. Matheus Zambrogi. E o manager Muma. No meio campo. A gente conta com o Fred Andrade. Luiz Henrique. Alfeu. E depois um pouquinho mais na frente. Ali o Leandro. Leandro Pereira. Na frente. Gustavo Araújo e Gabriel. Esse é o nosso time dos amigos do Muma. Pra encarar o São Paulo. O time fortíssimo. Aí o Tricolor do Mano B. Time perigoso. Né. Time aí que vai dar trabalho pra gente. Mas a gente joga em casa. A gente vai tentar buscar uma vitória. A gente quer nada menos que os três pontos. Nessa partida de hoje. Pra poder continuar. Aí a nossa sequência de melhoras. Porque o time teve muito problema no começo da temporada. E agora parece que o time começou a se acertar. Parece que os amigos do Muma finalmente estão encontrando o seu melhor futebol. A nossa expectativa é que pro resto da temporada a gente continue nessa ascendente. E aí vem o São Paulo pro ataque. Na primeira jogada ofensiva com o Edmar. Tocou no Wellington Ney. Recebeu de volta o Edmar. Tem a chance. Folou atrás. Lucas rolou pra tentativa ali do Prato. E a bola foi pra fora. Vamos ver de novo a finalização do Prato. Se bem que se ela vai no gol. O nosso goleirão tava nela. E aí vem o São Paulo de novo. Prato. Com o Edmar. Ele segura. Marcação. Só que o passo é bom. O Lucas Fernandes vai ter a chance. Ele escapou. Ele bateu. E a bola foi pra fora. Tiro de meta. Mas também errou. Era o perdão pessoal. Era o final de primeiro tempo. Placar parcial de 0 a 0. Apesar do equilíbrio na posse de bola. O São Paulo é quem chegou com perigo no jogo. Nosso time não conseguiu criar nada. São Paulo muito bem defensivamente. Então vamos precisar mudar algumas coisas na equipe. Fred Andrade deve deixar o campo. Vamos ver com quem aí que vai entrar no lugar deles. Tem algumas opções ali interessantes. Tem que comer na Germuma. Então pelo jeito ele vai optar primeiro pelo Kaique Diogo. A gente vai fazer uma mudança aí de posicionamento dos jogadores. A gente coloca o meia no lugar do nosso volante. Vamos avançar um pouquinho o Kaique. Aí é pra jogar junto com o Luiz Henrique. Provavelmente pra fazer esse balanço. Essa ligação entre a defesa e o ataque. Porque essa taxa o Kaique a gente usou. Por enquanto nessa partida não deu muito certo. A gente desistiu. Desistiu então da primeira mudança do Kaique Diogo. A gente vai voltar atrás. Vamos utilizar o Victor Ramos. Pra manter aí o volante no time. Porque eu pensei que se eu expor muito o time. O Lucas Fernandes tinha a chance de acabar deitando mais no jogo. Luiz Henrique saiu pra entrada do Kaique Diogo. É a segunda mudança. A gente recuou um pouco agora. Faz um time um pouquinho mais fechado. O Eduardo ou o Yarley. Quem é que vai entrar nesse jogo? Vamos ver o que o management 1 tá pensando. Acho que vai entrar o Eduardo no lugar do Leandro Pereira. Não. No lugar do Gustavo Araújo. Entra o Eduardo. E o Gabriel fica sendo o único atacante. A gente solta um pouco mais o Leandro Pereira. E o nosso time fica aí numa formação bem interessante. Para a continuação desse jogo. Olha só. Vamos agora com uma formação. É... Com 5 jogadores na parte ofensiva. E 5 na parte defensiva. Um equilíbrio. Se você for pensar bem. Vamos ver se a gente consegue corresponder dentro de campo. A essas mudanças que nós fizemos agora no intervalo. Vamos ver como é que o nosso time vai aceitar aí agora no jogo. E a gente vem tentando sair jogando agora. Olha o Feu. Já ligou o Kim Gabriel. A chance de contra-ataque é boa. Gabriel faz um passe longo na medida para o Leandro Pereira. Recebeu a bola. Vai fazer a jogada. Abre com. Cortou por dentro. Segurou. Tocou no... A Gabriel. Ele tentou a finalização. A bola expondiu na zaga de São Paulo. A gente continua pressionando. Tiago. Kaique. Protege. Faz o passe. A zaga cortou. O Elton Nenter. Sai jogando. São Paulo no contra-ataque. É perigoso. Prato. Tiago. Reis Alves. Muito forte. Ganhou a bola. De calcanhar ali. Chegando o Gabriel. Alfeu. Segurou. Rolou no Vitor Ramos. O passe é na medida. Gabriel. E o gol. Gol. Dos amigos. Sumuma. É de Gabriel. Numa linda jogada ofensiva. Numa jogada de muita vontade aí do nosso time. Nessa parte aí do jogo. O toque de bola melhorou bastante. Aí no segundo tempo. São Paulo não encontrou a resposta. E aí um passe maravilhoso pro Gabriel. Pra ele finalizar. E colocar o nosso time na frente. Um pros amigos do Muma. Zero pro São Paulo. Que passe do Vitor Ramos hein. Ele é zagueiro. E de posição aí de natural. Mas olha só. Ele deu um passe pelo alto. Passou por todo mundo. Achou o Gabriel na cara do goleirão. E aí ele só teve o trabalho de dominar. E tocar pro fundo da rede. Só um ver de novo. Olha o passe. Aí olha só que beleza. Que um capricho. Aí dominou. E bateu. E aí. O nosso time tá na frente. Agora é só a gente administrar essa vantagem. Não tomar cuidado né. Porque o São Paulo é um time perigoso. Faltam 20 minutos ainda pra acabar o jogo. Um pros amigos do Muma. Zero pro São Paulo. Um placar muito importante pro nosso time. Vamos ver se a gente consegue manter essa vantagem. Só que aí vem o São Paulo. Trocando passes. Tentando achar o espaço. Prato. Tocou com Gilberto. Fez a tabela. Lance perigoso. Lá vai o Argentino. Ele tentou a finalização. A bola vai pra fora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Do São Paulo. Nos amigos do Muma. Na finalização perigosa do Prato. E aí vem mais São Paulo. Já no final do jogo. Edmar. Com Thiago Reis. Aí ele marca bem. Thiago aperta a marcação. Mais uma. Ele ganha. Foi um gigante. O Thiago nesse jogo. Recuperou a bola. Depois o Wellington nem travou. Ela foi pela lateral. Mas aí já é o suficiente pro Juizão. É encerrar a parada. Final de jogo. Vitória dos amigos do Muma. 1x0 pra cima do São Paulo. Uma vitória importante. E o que vai me chamando a atenção é a consolidação do nosso sistema defensivo. Hein pessoal. Gabriel foi melhor em campo. Vitor Ramos com um passe digno aí de Miesta. Também entrou na lista de bons jogadores. Vamos pra mais um jogo agora. Vitor Juarez. Piloto Ronaldo. Hernan Pinto. E Vitor Ramos. Agora jogando zagueiro. Aí pelo lado esquerdo. No meio campo a gente tem o Fred Andrade. Pedro Longaray. Kaique Indiogo. Rinaldo Massola. E Pedro Veloso. Na frente a gente tem o Yarley. E também o Vitor Cocado. Nosso esquema bem diferente. Eu chamo esse de esquema flecha. Aí que eu estou adotando esse jogo. Pra encarar o Santos. Mais uma equipe paulista. Como eu falei nesse vídeo. Recheado de times paulistas. Vamos tentar aí agora no embalo. Da vitória contra a equipe do São Paulo. Tentar continuar. E tentar conquistar mais uma vitória. Eu estou confiante que o nosso time é capaz. Aí de sair. Não vamos jogar na Vila Belmiro. Mas eu sou confiante que a gente é capaz de sair daqui. Da Vila Urbano Caldeira. Com mais uma vitória na bagagem. Vamos então pra o início. De mais um jogo. É no nosso próprio Ocean Soccer 2018. Amigos do Muma contra a Santos. Jogo é na Vila. Vamos ver como é que o nosso time vai se comportar. Depois da ótima vitória em cima do Tricolor. E aí vem o Peixe. Bola lançada. Cortou ali. Marvisão parou e marcou falta. Falta marcada ali em cima do atacante. Eu nem vi o que aconteceu. Não sei o que o Juiz marcou. Não sei o que o Juiz viu. Mas ele marcou uma falta. Uma falta mesmo. Andrake. E o Santos tem uma boa oportunidade agora. Lá vai o Melo. Preparou não. Passou o Andrade. Bateu a bola. Explundiu ali na barreira. E foi pra fora. Acabou saindo no escanteio. E aí veio o Santos. Com o Melo. Ele é o Lucas Lima. Viu no jogo. Levantamento. Bola perigosa. Desvio de cabeça. E a bola acabou indo pra fora. Tino de meta para a equipe dos amigos do Muma. No escanteio cobrado. Antecipou bem ali o jogador. Mas não conseguiu cabecear. E agora a nossa vez no escanteio. Hernani. Bate bem. Fez a cobrança. Basta por todo mundo. A tentativa pegou o goleiro no rebote. Pilos. Ronaldo tentou bater a bola. Explodiu na zaga. Bela chegada do nosso time. A gente deu um susto aí no Santos. E aí veio o time deles. Andrade. A bola vai saindo. Ele contorna. Conseguiu ficar com ela. Batida. Linda. A defesa do Vitor. E a bola sai para o escanteio. Vamos ver de novo. No lance da finalização. E o Vitor Juarez. Sensacional. Salvando ali a nossa pátria. E a gente pula já para o final do primeiro tempo. Fred Andrade. Pedro Longará. E aí o Juizão. Encerrou a parada. Final do primeiro tempo. Placar parcial de 0 a 0. Santos e amigos do Muma. Lances perigosos de ambos os lados. A melhor chance. Acredito que foi a nossa finalização no escanteio. Infelizmente o goleiro aí do Santos conseguiu evitar. Vamos para as mudanças agora no intervalo. Gustavo Araújo vai entrar no lugar do Vitor Cocado. É nota primeira alteração. Rinaldo Massola também vai deixar o campo para a entrada do Mike Rodrigues. A gente vai ficar agora com dois meses. Então a nossa tática flecha. Ela se encerra o seu trabalho agora na primeira etapa. Temos ainda mais uma alteração para fazer. Muito provavelmente será quem. Vamos ver quem é que tem algumas opções aí para sair. O Mena Juma está pensando. Talvez o Yarley deva deixar o campo. Vamos ver quem é que vai entrar aí na equipe. Leandro Pereira entra para manter um pouquinho aí o nosso padrão. A gente vai tentar continuar pressionando a equipe do Santos. E tentar achar o melhor espaço também agora nesse segundo tempo. Com uma adaptação agora da nossa antiga tática flecha. Aí quem usou no primeiro tempo a tática da flecha. Porque vocês sabem que estou sempre tentando variar o esquema tático. Para sempre tentar surpreender os nossos adversários. E também para poder equilibrar com o fato de que vocês tem que jogar mais ou menos o mesmo tempo. Por isso que a gente varia essas táticas. Para conseguir colocar todos vocês no jogo. E aí vem o nosso time. Levantamento, bola, bola. A cabeçada do Kaique. O jogo sensacional. Defendeu o goleiro Evito. Primeiro gol dos amigos do Muma. A gente continua pressionando. Nosso time sempre solto no segundo tempo. Pedro Longaray está com ela. Fazendo a jogada. Ainda jogada do Pedro. Tocou no Fred Andrade. Colou uma bola com o Savraus. Da cara do gol. De novo. De novo salva o goleiro do Santos. E aí o Juizão encerrou a parada. Era para a gente ter vencido esse jogo, pessoal. Final de jogo. Empate de novo. 0x0. Nossa, mas foi um bombardeio aí no segundo tempo. E o goleirão do Santos fez por merecer. E conseguiu salvar a equipe dele aí. De tomar uma derrota. O placar final. Inclusive ele foi o melhor em campo. O placar final terminou 0x0. E aí termina mais um mês, pessoal. A lista aí que vocês gostam sempre de ver. Das melhores atuações aí do mês. O resumo do que aconteceu no mês. Você pode acompanhar. Eu vou passando aí para vocês verem as quatro telas aí. Das informações sobre o nosso time. Como é que o nosso time jogou esse último mês. Se você quiser. É só você pausar o vídeo aí. E acompanhar mais a fundo alguma informação. Que possa passar desapercebido. Aí olha. Informação ranking, né? Que vocês gostam de ver. A informação aí de todos os jogadores, né? De vocês todos aí. Como é que vocês jogaram. E é bom vocês poderem saber como é que vocês foram nesse último mês que passou. Victor Ramos melhorou sua capacidade geral para 86. Melhorando cada vez mais. Nosso zagueirão também super volante. E o Yale aprendeu a dar um lençol. A gente continua ensinando essas técnicas aí para vocês. Apesar dos jogadores não utilizarem muito. Outro que também melhora as suas habilidades aí é o P. É o Rinaldo Massola, né? Também melhorando sua capacidade geral. E aí só para vocês verem, né? Os melhores jogadores aí do mês, né? No campeonato brasileiro. A gente tem dois atacantes inscritos. Mas que jogam no Brothers, o Muma. Entrou agora a janela de transferência, pessoal. E só para mostrar para vocês verem aí, né? Eu não costumo mostrar porque a gente não vai... Como eu falei lá no começo do vídeo. A gente não vai mexer nada na janela de transferência. Mas era só o Alfor recebe uma proposta para jogar no Brasil. Brothers, o Muma. Olha só que interessante. A gente, claro, precisamos do nosso jogador. A gente recusou a proposta. E aí alguns jogadores aí, vários, né? Vitor Juarez, Pedro Longaray, Leandro Pereira, Mike Rodrigues e Vitor Cocado. Olha quanta gente melhorando aí sua capacidade geral. Nosso time ficando cada vez melhor. A tendência é a gente continuar evoluindo. Vamos para o próximo jogo. João Pedro no gol. Thiago Reis Alves, Piloto Ronaldo, Matheus Zambrog e Manager Muma. No meio do campo a gente vai contar com Fred Andrade, Luiz Henrique e Pedro Longaray. Mais à frente a gente tem o Leandro Pereira, o Eduardo e a Bruna no ataque. Esse é o nosso time para encarar a equipe da Ponte Preta. Aí na continuação para mais um time paulista. Como eu falei para vocês, pessoal, só paulistas. A gente está jogando o jogo de hoje. E estão sendo sempre jogos muito complicados. Vamos ver se a gente consegue manter aí, né? As boas atuações e o mais importante de tudo, além de manter a boa atuação defensiva, a gente vai melhorar um pouquinho o solo, caprichar um pouquinho na nossa parte ofensiva para poder sair daqui com mais uma vitória aí, né? No nosso jogo e continuar tentando subir no Campeonato Brasileiro. Vamos então aí para mais um jogo agora. Ponte Preta e, amigos, no meu jogo é no Moisés Lucarelli. E aí vem a Ponte para cima. No final do primeiro tempo já com o Neves fazendo a jogada, o passo longo para o Mata. Ele é bom jogador e se mata. Ele vai tentar finalizar lá de longe aí, João Pedro, ficar tranquilo. Fica com ela o nosso goleirão e está jogando curto. E foi, inclusive, esse o único lance da primeira etapa. Final do primeiro tempo. Jogo muito truncado. Jogo muito feio. E o placar parcial segue 0x0. Ponte Preta e amigos do Muma. Vamos aí para o intervalo para as mudanças aí na equipe. Várias opções aí. Primeiro, deixa eu mudar. A primeira é a Bruna Silva que deixa o campo a entrada do Vitor Cocado. Também, quem é mais que vai sair no time? Eu vou observando, vendo quem é que está fisicamente pior no jogo. Luiz Henrique vai deixar o campo também? Ou não? Não, acho que vai tirar o Luiz Henrique para a entrada do Kaique Diogo. É a segunda alteração. Qual que será a terceira mudança aí com o técnico o Manager Muma fará no jogo? Tirou aí, botou aí uma mudança ofensiva. Tirou o Pedro Lungará e colocou aí o Gustavo Araújo. Uma mudança aí realmente mais buscando aí o ataque, né? Uma mudança mais ofensiva para ver se o nosso time consegue corresponder aí nesse segundo tempo. E consegue, para a gente tentar ir para cima deles e tentar acumular mais uma vitória aí nessa partida. A gente vê nesse canteio. O lance é bom. Bola levantada na área, cortou a zaga. Ela fica pipocando ali. A bola sobrou para a batida do Leandro Pereira. Defendeu o goleiro dele. Sensacional. Vamos além da oportunidade que a gente acabou perdendo. E aí vem a ponte no contra-ataque. Do jeito que eles gostam. Com o mata. Ele é bom jogador. Bola esticada ali para o Neves. De novo aqui por esse lado. Direito é a nossa defesa. O Thiago é bom na marcação. Ele tenta vir para cima. Neves faz o cruzamento. A bola fica pipocando e tira de soco aí o João Pedro. Neves ficou com ela de novo. Tentou fazer o cruzamento. Agora a bola pegou no piloto Ronaldo. E aí o João Pedro amorteceu e ficou com ela. E aí vem amigos do mundo agora com o Eduardo. Faz o passo para o Gustavo Araújo. A bola corre um pouco e ele fica com ela. No fundo faz o cruzamento. A bola é boa. A bola sobrou. Eduardo tentou a finalização. Ela voltou. Caique Diogo bateu. Tentou. Vitor Cocado também. O goleiro defendeu. E a Ponte Preta se defende como pode. Coloca todo mundo dentro da área. Dez jogadores aí. Só que não tinha um jogador do time deles dentro da área. Leandro Pereira fazendo a jogada de novo dentro da área. Só o time deles de novo inteiro lá atrás. A batida do Fred Andrade. Gustavo Araújo. Ela fica pipocando. A Ponte Preta consegue sobreviver. Leandro Pereira roubou. Outra oportunidade. Caique Diogo com o manager Bumba levantada na área. Mas aí a bola veio muito fechada. E aí o goleirão Serpa se segura como pode. A equipe da Ponte Preta. Eles tentam resistir aí a nossa pressão. E aí vem o time deles com o Mata de novo. A gente briga pela bola. Ela vem aqui de novo no lado esquerdo. Agora com o Do Santos. Tocou no Mata. Ele é habilidoso. Ele é perigoso. é o melhor jogador do time deles. Tenta arrumar a jogada. Girou para lá. Girou para cá. Tocou no Do Santos. Tenta fazer a jogada. Conseguiu girar também. Vai ter oportunidade boa. Ele bateu de longe João Pedro. Bela defesa aí do nosso goleirão mandando para fora. E o jogo é quente. O jogo não para. O jogo melhora muito nesse segundo tempo. Victor Cocado tentou a finta já perto do final do jogo. Caique Diogo. Tocou no Victor Cocado. Ele protege. Fred Andrade. Tenta arrumar o passe. A bola pega no lugar da Ponte Preta. E aí o Divisão deve aproveitar então para encerrar o jogo. Final de partida que segundo tempo maluco foi esse no Moisés e o Carreira. Ponte Preta botando 10 jogadores dentro da área para tentar parar os amigos do Muma. E conseguiram segurar o 0x0. Foi no sofoco um empate que para nós desce aí com um sabor um pouco amargo. Victor Cocado foi o melhor em campo. O jogo no segundo tempo melhorou muito. A primeiro tempo foi muito trunca. A segundo tempo a gente abriu mais o time foi mais para cima e o time deles conseguiu resistir. E aí agora a gente encerra as nossas partidas de hoje acompanhando a nossa situação na tabela e também com algumas últimas informações o Yarley fez uma melhorada e aprendeu a usar a puxada de letra. Bom pessoal então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou não se esqueça de ficar no gostei. Não se esqueça se quiser participar do Confrontos Inscritos versão Treinador é o primeiro link na descrição. Seja você novo ou antigo não importa pessoal. Vamos compartilhar o Muma compartilhar os vídeos para a gente ficar sabendo e se você é novo seja muito bem-vindo se inscreva no nosso canal. Pessoal muito obrigado por tudo aquele super abraço e até mais. Tchau tchau.